Música Parlamentares, membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente definiram em reunião nesta terça-feira, dia 28, o deputado Pepe Colasso do PP como novo presidente do colegiado. Pepe Colasso, de 44 anos, é um dos 16 novos deputados da Assembleia Legislativa, mas já exerceu mandato como suplente na Lesc. Bom, primeiro dizer da minha alegria, já no meu primeiro mandato, em assumir uma presença de uma condição tão importante, que diz um assunto muito pertinente, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, no que diz respeito a tudo, desde a sua formação, criação até a juventude, nos seus direitos ao estudo, à saúde, em todas as questões tão complexas que esse assunto traz. E complexo também porque é um tema que é institucionalizado, você debate com várias instituições, é uma comissão que você tem que ter periodicamente a conversa com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com Secretaria de Estado, com o Governo de Estado. Para o cargo de vice-presidente da comissão, os deputados elegeram o deputado Nilson Berlanda do PL. Também fazem parte do colegiado outros cinco deputados, Neu de Sareta, Ana Campagnolo, Emerson Stein, Jair Mioto e Sérgio Mota. A comissão tem o objetivo de discutir e avaliar programas e pautas relacionadas à assistência à criança e ao adolescente. Com a escolha do presidente e vice encerrada e a formação do colegiado completa, o grupo está apto a iniciar a análise das proposições.